olá gente e aqui eu tô no shopping Summerlin Las Vegas e vou mostrar pra vocês um pouco da Vitória Secret onde eu estou fazendo umas comprinhas de natal não se esqueça de clicar na minha foto se inscrever no canal gente e deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos muito obrigada o o o o o o o Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto